Oi gente, bem-vindos a mais uma receita. E essa é perfeita por lanchinha da tarde. Bora começar? Aqui eu tenho duas xícaras e um quarto de farinha de trigo, 300 gramas. Adiciono meia colher de chá de sal e misturo bem. E a parte aqui eu tenho 300 ml de água morna. Vou adicionar uma colher de sopa de açúcar. E uma colher de chá de fermento biológico seco, 5 gramas. Ou então 15 gramas do fresco. Misturei bem. E em seguida adiciono duas colheres de sopa de azeite. Quem preferir também pode utilizar óleo. Misturo bem novamente. E agora gente eu vou juntar essa misturinha aqui junto aos ingredientes secos que eu havia reservado. E agora é só misturar bem. Até que esses ingredientes se incorporem. Vocês irão perceber que essa massa vai ficar bem úmida. Olha só, essa é a textura. Formei uma bolinha aqui e agora vou cobrir com filme plástico e um paninho de prato. E deixo descansando por 20 minutos. Vejam só como ficou. E agora gente com a espátula eu vou fazer algumas dobras aqui. Sempre pegando a massa da base e levando até o centro. Eu repeti aqui gente três voltas. Agora é só regar com um pouquinho mais de azeite. Cobrir novamente com filme plástico e um paninho de prato. E deixar descansando por 45 minutos a uma hora. Até que dobre de volume. E a parte aqui eu tenho dois maços de espinafre. Que eu coloquei em água fervendo e deixei cozinhar por 5 minutos. Escorri, passei em água gelada para conservar a cor. E espremi bem gente para retirar todo o excesso de líquido. E aqui gente eu estou utilizando somente as folhas. Eu descartei os talos mais grossos. Piquei bem picadinho. E só para terem como base, depois de espremido gente, em peso aqui deu 160 gramas. Reserva aqui um pouquinho. E a parte aqui eu tenho 300 gramas de queijo ricota fresca. Vou esfarelar com o garfo para que fique bem soltinho. Em seguida eu vou adicionar 200 gramas de queijo mussarela ralado. E vou misturar bem. Em seguida adiciono o espinafre picado. Tempero com sal a gosto. E pimenta do reino a gosto também. E agora vou utilizar um ovo inteiro. Mas eu vou dar uma batidinha antes de adicioná-lo. E agora é só misturar bem para que fique bem incorporado. Vejam só como ficou. Feito isso gente, eu vou pegar a massa que já descansou. Vejam como ficou. Agora gente, eu vou pegar a espátula aqui e vou retirar o ar da massa. Gente, essa massa é muito boa e não precisa de sova alguma. Feito isso, vou pegar uma assadeira que vou utilizar. Essa assadeira mede 40 cm por 28 por 3 de altura. Vou colocar a massa aqui e vou espalhar bem. Rego com um pouco mais de azeite para facilitar aqui na hora de espalhar e a massa não grudar na mão. E ainda adicionar mais sabor. Vejam como ficou. Feito isso, vou adicionar o recheio. Espalhando bem por toda a superfície da massa. É bom deixar uma bordinha aqui na lateral, gente, para o queijo não grudar na forma. Olha só, espalho bem, dou uma ajeitadinha aqui. E em seguida eu vou utilizar para a finalização um pouquinho de queijo parmesão ralado. Mas é totalmente opcional. E depois disso eu vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos no forno. É só ficar de olho aí. E vejam só como ficou, gente. É um lanche delicioso e super fácil de fazer. Olha só isso. É perfeito para um lanchinho e até mesmo para um jantar super leve. Olha só como fica de pertinho. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes, tanto em peso quanto em xícaras, na descrição do vídeo. Olha só isso. Vale a pena fazer e conferir. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.